A gente ainda falando sobre a chuva em Pernambuco, a gente mostrou a queda de duas casas por causa da força da água de um rio em Macaparana, cidade que fica a 120 quilômetros de Recife. Mais uma consequência dos dias de forte chuva no estado. Então vamos ouvir agora a reação das pessoas quando essas casas caíram. É legal, a casa caiu, a casa caiu, a casa caiu, olha o que nasceu do céu. Olha a casa caindo, gente, aqui ó. Aqui na fonte, olha aí. Ô Jesus do céu. Olha, cadera, moleque! Corra, moleque! É legal, a casa caiu, a casa caiu, olha o que nasceu do céu. Olha a casa caindo, gente, aqui ó. Aqui na fonte, olha aí. Por sorte, ninguém ficou ferido.